Jogos finais aqui no canal do Bruninho da Liga da Nações, a UEFA, né, UEFA Nations, temos disputa do terceiro colocado e também é grande final, por isso tem banco de reserva. Vamos ficar de olho na escalação, porque tem alguns jogadores que estão nulo, que pode ser que pinta de titular, se eu não me engano, já fiz até meu time, eu coloquei um. Caso ele não jogue, a gente tenta entrar antes do mercado fechar, vale lembrar pessoal que o mercado fecha mais cedo, 9h59 da manhã, por causa do primeiro jogo entre a Holanda contra a Itália, na minha opinião, por jogar em casa, a Holanda leva o favoritismo nesse jogo e no outro jogo mais tarde nós temos a Croácia, surpreendente desde 2018, se eu não me engano, fazendo um bom trabalho contra a Espanha, também um ótimo time, então na minha opinião é um jogo equilibrado, pode sair gol para ambas as equipes. A gente vai tentar fechar uma zaga, vamos ver se dá certo, se não der certo, paciência, acontece que nem é hoje, eu estou gravando o vídeo e está rolando o jogo do Brasil, Brasil que só tomou, o Brasil estava ganhando, por enquanto está 2x1, acabou o primeiro tempo, os caras deu um ataque e fez o gol, impressionante, então saiu gol para ambas as equipes nesse jogo. Beleza pessoal, então deixa o like aí para fortalecer o canal e vamos lá montar nosso time do terceiro e quarto e também da final da Liga das Nações. Vamos lá pessoal, nós temos aí o último jogo, já decisivo da Liga das Nações da Europa, aí o pessoal já entra em férias, temos o terceiro lugar, temos Holanda e Itália, por jogar em casa, na minha opinião, a Holanda deve pegar essa terceira colocação e a final temos a grande Croácia, faz desde 2018 bom trabalho contra a Espanha, a minha Espanha é aquele 8,80, às vezes vai bem, às vezes dá uma zebra aí, acaba perdendo, porém, na minha opinião, esse jogo bastante equilibrado, torcer para a Croácia aí, apesar de tudo, então vamos lá. Os laterais prováveis, pelo menos da Itália, temos o Espinosa, aí temos o de Lourenço, aí a média 6,83, da Holanda, tem o Drunf, da Inter de Milão e o Malakia, deixa eu ver da Croácia, o Juranovic, praticamente só, aí da Espanha, nós temos o Jordi Alba e o Jesus Alba, Jordi Alba do Barcelona, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fechar a zaga, vamos ver se a gente consegue, vamos colocar os laterais da Holanda, tanto o Dufres e o Malakia, vamos ficar de olho na escalação, que pode ser que tenha algumas surpresas, né, porém, é jogo terceiro e quarto, o pessoal não vai querer perder esse jogo, por enquanto, da Holanda, temos o Van Dijk, da Espanha, o Laporte, menos o, e os jogadores da Itália, na zaga, são sensacionais, são jogadores praticamente da Inter, que é o, da Inter é o Arsérb, temos o Bonucci e o Rafael Tolori, aí, que jogou já no São Paulo, também tá aí no, não sei se não me engano, tá na Fiorentina, da Croácia, se fosse pra indicar o Suttalo, média 5,80, e os da Holanda, que a gente tá tentando o Butman e o Van Dijk, da Espanha, sinceramente, ó, menos um, e o Laporte também tá meio devagar, e esse jogo, na minha opinião, deve sair gol pra ambas equipes, na final, vamos ver se vai acontecer isso, e da Holanda, a gente vai torcer, pra ver se a Holanda segura o sol de gols, porque eu coloquei os jogadores da Holanda, claro que eu também gosto da Itália, sim, o goleiro, puto, o goleiro que tá complicado, hein, menos 6, o Donnarumma também é um fera, só não vou colocar, é, o jogo, o goleiro da Holanda, porque eu tô a fim de colocar um, um ataque, algum jogador da Holanda, então, por isso, eu não vou colocar o Donnarumma, mas também, pra quem quiser, com certeza, também é uma boa, então, por isso que eu vou colocar o goleiro aqui, não tô muito confiável nesse goleiro aí, técnico também, será o Coman, com certeza, vamos já colocar meu, meu goleiro reserva, aí eu coloco o Donnarumma, opa, deixa, vamos fazer o seguinte, pra gente não ter surpresa, deixa eu ver se tem um goleiro que tá da Holanda, só tem um, tem dois, né, a gente coloca o Fikern, vamos ver a escalação direitinho amanhã, e aí a gente muda se ele não jogar os outros dois, na minha, no meu, vou colocar o Sútano, na minha lateral, eu vou colocar, deixa eu ver, o Blind, apesar que ele tá nulo, pode ser que até joga de titular, vamos ficar de olho na escalação, e aqui no meio, pra frente, a gente tenta ver o que a gente faz, com certeza, o Modric, o cara é fera, fera, coloquei na rodada passada, ele foi muito bem, fez o gol, o cara joga pra caramba, eu vou colocar o Perisic, vou fazer a dobradinha, estaria até pra triplicar, por falta de jogadores aqui, apesar, eu gosto muito do Gavi, mas é aquele jogador que fica mais com a bola, Frank De Jong da Holanda, o Rodri, da Espanha, do Manchester City, o Marco Verratti, é mais pra roubada de bola, o Kovacic, Nicola Barella, eu gosto, quem acompanha sempre, né, quando eu escalou na Liga dos Campeões, o cara tá lendo, eu coloco o Barella, porém, como eu coloquei os defensores da Holanda, não vou colocar ele, na Espanha também tem o Mick Merino, acho que do Real Sociedad, tem o Mário Pasalic, também da Croácia, os jogadores croatas, ó, pelo menos na média tá bom, e temos os jogadores que estão, por enquanto, nulo, né, tem o Omo, que eu gosto, ele tá meio campo, mas joga mais, é, como centroavante, pelas pontas também, daria pra colocar o Marco Ascenso do Real Madrid, ó, o Pelegrini, que joga na Roma, tá na Itália, o Cristante, porém, eles estão nulo, pode ser que joga até de titular, mas vamos ficar de olho na escalação, então, por enquanto, eu vou colocar o Rodri, é, mais pra roubadas de bola também, e na minha reserva, eu coloco o Frank De Jonger, da Holanda, o ataque, não vamos inventar muita coisa não, vamos colocar o Camaric, que a gente colocou na rolada passada, deixou o dele, vou colocar o Álvaro Morata, o Morata é aquele jogador centroavante que depende de gol, né, quem quiser colocar o Pino, média 3.53, ou o Rodrigo Moreno, pelo menos a média 0, os jogadores da Holanda, por enquanto, ó, 2.80, ó, tem o Depay que a gente colocou, ele não jogou, eu entrei antes no mercado fechar e consegui mudar, eu vou colocar, por enquanto, o Capco, ele tá nulo, pelo que eu vi, ele não foi, acho que não machucou, nem tá suspenso, porém, se ele não jogar, a gente muda direitinho, a gente vê, então, isso também não é problema que dá tempo, ó, o mercado fecha, 10 da manhã, vamos ficar de olho aí, pessoal, ó, o Ciro Imóvel, também da Itália, faz gol pra caramba, 5.70, ah, atacante é isso, não tem muito o que inventar, não, a gente coloca o Steven Berg, da Holanda, claro, se o Capco não jogar, ele entra pra gente aí, automaticamente, aí a gente coloca o jogador nulo, esse ficou nosso, o nosso time, não coloquei ninguém da Itália, por exemplo, apesar que eu gosto da Itália, né, descendente italiano, mas eu vou aqui, a gente tem que pensar em ganhar, né, pra quem aposta, ganhar, então, na minha opinião, a Holanda, por jogar em casa, só se dá aquela desanimada no terceiro e quarto, porém, os europeus dão muito valor pra terceiro lugar, a gente, nós brasileiros, que não dá muita, muita ênfase, assim, pra quando tem esse, ou o segundo, ou o terceiro colocado, mas eles lá, na Europa, eles gostam muito, aí, eles ficam do nosso time, espero que vocês gostem, em breve tem mais, aí, tamo junto.